Salve, salve, parceirinho Vamos chegando devagar, porque é devagarinho que se chega sempre E bem, benza, Deus, ou sorte Versava sob as estrelas Um partideiro de valor Nem tudo que é bom vira estranja Seu doutor Versava sob as estrelas Um partideiro de valor Nem tudo que é bom vira estranja Seu doutor O gingado da morena A batida do tambor Os olhos lindos, delicados do meu amor Não se iluda O meu sorriso no rosto Vem dos tempos de Ayá A voz do povo bronceado, bonito Vem do tempero da sinhar Não se consegue barrar As águas do tempo A força dos ventos Somos frutos da cultura popular Não se consegue barrar Não se consegue barrar Não queira mudar, paisano A força das marés Você pode chegar Mas não vem viajar No seu mar de ilusão Maneiro no leme Doutor Um furo pode afundar Sua embarcação Versava, versava Sob as estrelas Um partideiro de valor Nem tudo que é bom Vem do estranja Seu doutor Versava, sob as estrelas Um partideiro de valor Nem tudo que é bom Vem do estranja Seu doutor O gingado da morena A batida do tambor Os olhos lindos Delicados do meu amor Não se iluda O meu sorriso no rosto Vem dos tempos de aia A voz do povo Brunzeado Bonito Vem do tempero da senha Não se consegue barrar As águas do tempo A força dos ventos Somos frutos da cultura popular Não queira mudar Não queira mudar Paisano A força das maré Você pode chegar Mas não vem viajar No seu mar de ilusão Maneiro no leme Doutor Um furo pode afundar Sua embarcação Maneiro no leme Doutor Doutor Um furo pode afundar Sua embarcação Versava Versava sob as estrelas Um partideiro de valor Nem tudo que é bom Vem do estranja Seu doutor Versava sob as estrelas Um partideiro de valor Nem tudo que é bom Vem do estranja Seu doutor Nem tudo que é bom Vem do estranja Seu doutor Nem tudo que é bom Vem do estranja Seu doutor Vem do estranja